Manuel Luís Goxa despediu-se da mãe na última terça-feira, 13, em Coimbra. E após as cerimónias fúnebres, a família quis reunir-se num almoço de homenagem a Maria de Lourdes. No final, a mãe do apresentador voltou a surpreender com uma carta. De acordo com a TV Sete Dias, o irmão de Goxa, Carlos, marcou um encontro com a família para celebrar a vida da mãe. Eles foram almoçar todos juntos. O Carlos reservou um restaurante num local mais afastado de Coimbra para estarem todos em família. Foi aí que fizeram questão de brindar à mãe com o vinho do Porto. O momento, no entanto, ficou marcado pela leitura de uma carta que Maria de Lourdes, de 101 anos, confiou ao neto e que só foi revelada após a sua morte. O conteúdo da carta está em segredo de família, mas a leitura das últimas palavras de Maria de Lourdes foi um momento de emoção. Maria de Lourdes estava internada há três semanas com uma infecção urinária, mas, cansada do hospital, a mãe de Goxa foi continuar a recuperação em casa. Pediu ao filho para vir para casa. Passadas três, quatro horas morreu. Veio morrer a casa, afirmou a fonte próxima do apresentador. A mãe de Goxa morreu na sexta-feira, 9 de agosto, à noite ao lado do filho Carlos. No domingo, 11, Goxa fez questão de apresentar a gala do programa Dilema, tal como tinha prometido à mãe várias vezes, por ela insistir que ele devia continuar a trabalhar. Música Música O que é isso?